Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal e olha só, como que faz para você adicionar uma pessoa no WhatsApp sem pedir o número para ela? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Chegando agora aqui no canal, já te convido aí a você se inscrever no canal se você gosta de marketing digital, redes sociais, programas e também renda extra. Se algum desses assuntos aqui faz sentido para você, é bem interessante, então te escreve. Clica aí no botãozinho vermelho logo abaixo e não esquece, claro, de ativar as notificações para você não perder nenhum dos vídeos, tá? Pessoal, direto ao ponto, como adicionar um contato sem você pedir para que essa pessoa te passe? Tem uma forma assim, tá? E eu vou mostrar agora para você que é muito legal, muito bacana e simples para que você consiga adicionar um contato sem que essa pessoa precise divulgar o teu contato. Suponhamos que você quer que uma pessoa adicione você e você não quer passar um número ou não quer divulgar, talvez, seu teu número, que acabe outras pessoas recebendo teu número, visualizando ou querendo te adicionar, tá? Então você tem uma forma que você consegue adicionar, então, sem pedir o número. Eu vou mostrar agora na prática, já com o celular aberto, vamos lá. Muito bem, então, pessoal, olha só, com o meu celular aí ao lado já para me mostrar aqui na prática para você como faz para você não precisar, no caso, divulgar o teu número para que outra pessoa adicione seu contato e sim para que ela adicione sem precisar perguntar o número. Essa é a ideia. Então você vai vir aqui no teu WhatsApp, clica nele ali, vem lá em cima nos três pontinhos, lá em cima no topo, clica lá. E aí você vem em configurações, tá? Configurações, você vai ver que ali do lado do nome, onde tem o teu nome, tua foto, tem seu nome, tem um código QR Code. Você vai clicar nele ali e olha só, você simplesmente vai fornecer, vai mostrar esse código aqui para que a pessoa possa adicionar este contato. Exatamente isso, você pode até tentar aí agora na tela fazer uma leitura QR Code para adicionar este contato aqui, que eu já deixo claro que esse é um contato de suporte do site Subindo Vendas, tá? Então você vai passar aqui, ó, o que acontece? Você pode estar divulgando o teu, divulgando, você não precisa divulgar o teu número, tá? Então nós suponhamos que você tem, está no número, trocou o número, está no número da tua família, de grupos, do WhatsApp, você quer divulgar o código e não o número, tá? Você deseja não passar teu contato, seu número, no caso, para as pessoas, e sim, você simplesmente coloca o código QR Code lá, tá? Você pode pegar esse código aqui e escanear, tá? As pessoas, no caso, vão escanear. Como que faz para escanear, pessoal? Como que faz para quando uma pessoa quer adicionar o teu contato na prática aqui? Como que ela quer adicionar teu contato? Como que ela vai fazer? Ela vai ter que escanear o teu código, certo? Então como é que ela vai fazer? Vai clicar no botão ao lado que está escrito Escanear Código. Ela clicou aqui, ele vai pedir para a liberação de escanear, tá? E ele já vai fazer o scanner aqui, vai fazer, você vai passar o código, vai fazer a leitura, que é a AirCode, e esse já será um contato adicionado, não o contato do celular do seu amigo ou da pessoa que você quer divulgar. Olha ali, está demonstrando no modelo agora como que faz para escanear. Então, olha só, a câmera vai focar, vai fazer a leitura e adicionou, tá? Então, olha só, bem legal, voltou aqui, deu para entender, né, pessoal? Deu para entender aí que você faz o quê? Você não precisa, a ideia é não passar o teu número de contato, e sim uma leitura, ou só o leitor que é AirCode. Eu tenho uma loja e, por exemplo, eu quero daqui a pouco não divulgar o número, eu quero deixar esse leitor, o AirCode lá no canto da loja, para que as pessoas que têm interesse em chamar o contato da loja, ela vai ali, só faz o scanner e já adiciona o número à tua loja no contato dela, para que ela possa depois estar chamando a loja, tá? Então, é uma forma que você pode estar divulgando aí o seu WhatsApp, sem estar passando o número dele para outras pessoas. Lembrando que quando você troca de WhatsApp número e tudo mais, o código AirCode é criado um outro novo, tá? Ele ser exceto e cria-se um outro novo. Então, esse teu aí não tem mais validade. Então, se acaso você daqui a pouco usa numa loja, imprimiu ali o seu código AirCode, colocou num canto da vitrine, por exemplo, para as pessoas escanearem e ter o teu contato lá e te chamar, lembre-se que se um dia você trocar teu chip, trocar teu número, qualquer coisa desse gênero, vai trocar o código AirCode, tá? Se você trocar teu WhatsApp, mudar, muda ali também. Então, lembra de trocar também ali o seu AirCode que você colocou na sua vitrine ou algo desse gênero. A gente já vê que algumas pessoas utilizam dessa forma também, tá? Então, pessoal, essa é uma forma que você pode passar o seu contato para uma outra pessoa sem ter que precisar passar o teu número e sim somente fazer com que a pessoa faça a leitura AirCode para ter o seu contato de uma forma discreta, simples e prática também, tá? Ficou aí. Então, mais uma dica. Espero que você goste e que você, de repente, use também aí dessa forma, tá? Quero deixar um grande abraço para você que assistiu o vídeo até agora e lembrando o seguinte, para finalizar o vídeo, se você quiser ser membro aqui no canal, tem um botão logo abaixo. Seja membro do canal, tá? A gente vai já estar começando aqui a disponibilizar conteúdo, programas e alguns materiais gratuitos para quem é membro aqui do canal. Então, se você quer receber algumas coisas aí nos próximos vídeos, vamos falar mais sobre isso e você também vai estar ganhando com isso, tá? Então, seja membro aqui do canal e ajuda também. Você acaba ajudando o canal a crescer cada vez mais. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.